Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 2 do 9 de 2024, iniciamos em setembro, primeiro dia de setembro com negociação, primeiro dia útil de setembro. Vídeo da organização do canal na descrição aqui do vídeo, tem uma galera nova entrando no canal, sempre importante ver aquele vídeo porque explica onde estão as coisas no canal e acaba, aliás, eu tenho que refazer porque já tem coisa nova, mas acaba ajudando justamente a compreender como o canal funciona. O link para a lojinha do canal também aqui embaixo, só para camiseta e por aí vai, tipo o que vocês veem nas análises que saíram no sábado, certo? Do zero preocupado e tal. Lembrando o portfólio, todas, todas as operações feitas no canal abertas em vários vídeos no feed, na aba comunidade do YouTube em geral. Ficou dúvida, só falar comigo no Instagram que eu explico. E eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, desculpa aí pelo alongamento, fechamento de sexta-feira misto para o portfólio, volume bom para sexta. No sábado a gente fechou todas as análises do portfólio, então o portfólio está completamente analisado, incluindo a Ambipar que saiu do portfólio nesse ínterim, entre a análise do primeiro trimestre de 2024 e segundo trimestre de 2024, todas as 31 ações do portfólio analisadas com o segundo trimestre de 2024 analisadas. Então tudo em dia, com um direcionamento ali bem claro de para onde estamos indo. Hoje a gente tem o Labor Day, dia do trabalho americano, então sem mercado nos Estados Unidos, o que deve ter uma redução, trazer uma redução de volume negociado aqui para o Brasil. Está nada demais, mas só para ficar ligado que a gente deve ter algum nível de volatilidade, oscilação a mais, ou então uma estagnação a mais na negociação, isso deve depender do quão pânico ou não o mercado vai ficar. A 3R Petroleum, uma vez fundindo com a Enalta, vai trocar o nome desse conglomerado agora para Brava Energia, o ticker vai mudar para BRAV3 a partir do dia 9 de setembro, então BRAV3 a partir do dia 9 de setembro, englobando ali 3R Petroleum e Enalta. Eu acho até positiva essa mudança porque é outra operação, uma vez que eu fundi Enalta com 3R Petroleum, a coisa é completamente diferente. Lembrando que a gente ainda pode ter mais movimentos ali na parte do offshore em conjunto com a Recôncavo Baiano. Acho que é Recôncavo Baiano? Recôncavo Baiano? Recôncavo... Petro Recôncavo, desculpa, eu sempre confundo esse nome. É bom que eu tenha dúvidas já na minha cabeça para garantir que eu não fale essa besteira. A Petro Recôncavo, desculpa, que é um nome que eu sempre, sempre, sempre confundo, por isso que eu estou dando risada. Governo falando nessa sexta-feira, está confirmando a persistência do arca-bolso fiscal, garantindo ali que de fato eles estão garantindo assim, verbalmente, falando consistentemente que eles estão com o arca-bolso fiscal funcionando, que não vai ser substituído, que eles têm de fato foco ali no controle do orçamento, está incluindo Haddad e Tebet, o ministro da Fazenda, e a ministra do Planejamento, certo? Lula dizendo que se o Galípolo achar que deve aumentar juros, que aumente, certo? O indicativo de uma troca de corpo aí do presidente por um membro de uma civilização alienígena que acredita em restrição orçamentária, o que é realmente incrível. Do lado do legislativo, o Lira com direcionamento forte, que eu vejo bem positivo, certo? Dizendo que o arca-bolso fiscal será cumprido, o que mostra ali a disponibilidade do legislativo de meter o bedelho, que o aumento de imposto sobre o CSLL, sobre contribuição social, sobre lucro líquido e JCP é quase impossível, algo que a gente comenta há 300 anos aqui, toda vez que fala, vai tributar imposto, vai tributar dividendo, vai tributar JCP. Sempre é comentado aqui no canal, certa coisa não é assim. A vontade de fazer e a viabilidade política são coisas tradire e fare em medso-chão-mare, certo? Entre falar e fazer, no meio tem um mar gigante. Então, assim, isso daqui é mais uma confirmação do atual líder da Câmara, que pode vir a conseguir fazer o sucessor como líder da Câmara, o que garante ali, em grande parte, a dinâmica no mesmo direcionamento, certo? Dizendo que isso daqui não é o tipo de coisa que consegue passar. Aqui a discussão, falando também que a discussão sobre desvinculação e desindexação do orçamento é quase obrigatório, o que é bem positivo, a ideia de ficar vinculando previdência com salário mínimo e por aí vai, crescimento real de receita, de renda, para funcionário público o tempo todo, isso tudo é completamente inviável, certo? Então, ele comentando que isso aí vai ter que ser discutido mais cedo ou mais tarde, que deve ser através de algo no estilo reforma administrativa, o que é bem positivo e bem necessário para o Brasil há bastante tempo, e que é um erro achar que o orçamento da União pertence apenas ao Executivo, o que mostra novamente a disposição de meter o bedelho. Não estou dizendo que é de bondade do coração dele, mas que seja para o objetivo próprio a disposição de meter o bedelho ali no orçamento, justamente, muito provavelmente ali, também querendo garantir a austeridade fiscal aqui no Brasil, justamente para não ter disparado de juros, inflação e por aí vai. Falas que eu vejo como bom positiva, como bem positivas, colocando a ordem no galinheiro, mostrando a disposição do poder em agir, do poder que eu digo legislativo. PMI, industrial da China, divulgado pelo governo, indo de 49,4 para 49,1 em agosto, isso daí é contra acionista, abaixo de 50, esse número demonstra contra a ação na entrega. O PMI de serviços da China, divulgado pelo governo, pela S&P, sai mais tarde, mais tarde que eu quero dizer nos próximos dias, divulgado pelo governo, indo de 50,2 para 50,3, levemente expansionista, mas muito ali casado e sob uma base muito fraca, certo? A gente vê a China arrefecendo o crescimento há bastante tempo. A mesma coisa acontece com o PMI, industrial da China, divulgado pela Caixin e S&P, certo? A S&P, em conjunto com a Caixin, que é uma empresa de avaliação e índice, por aí vai, chinesa. Essa daqui, setor privado, indo de 49,8 para 50,4. Em agosto, então, levemente expansionista. Novamente, reforço sobre uma base muito pequena, isso daí veio acompanhado também de fraqueza na exportação e por aí vai, certo? Então, nada que mude a dinâmica de visão aqui, da minha visão aqui do canal, de contínuo arrefecimento do crescimento econômico chinês. A gente vê hoje, eu já postei ele no canal, uma queda agressiva no minério de ferro, justamente porque a ideia de que vai se virar a China para o positivo não funciona assim, certo? PMI industrial dos Estados Unidos, divulgado pela ISM, indo de 45,3 para 46,1 em agosto, ainda contracionista, mas menos contracionista. E o PMI industrial da zona do euro, esse divulgado pela S&P, indo de 45,6 para 45,8, levemente melhor, mas ainda assim, contracionista. Isso tudo reforçando o que eu venho falando há bastante tempo. Nós temos um cenário de arrefecimento do crescimento econômico contínuo. Não é uma recessão, mas é um arrefecimento, a redução do crescimento econômico consistentemente, certo? Para a velocidade, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, veio de 3% o PIB do segundo trimestre revisado, para o quê? Para a redução contínua nessa capacidade de crescimento mais agressivo. A conta de luz aqui no Brasil, com bandeira vermelha em setembro, está causada pelas condições climáticas de seca, que a gente veio comentando há bastante tempo, certo? Redução do estoque hídrico ali. Pressiona a inflação, mas não de forma que estimule aumento de juros. O que você quer dizer, Cassiano? Uma vez que isso daí não é algo que você consiga resolver com aumento de juros, você não vai conseguir controlar demanda por energia elétrica básica com aumento de juros, você tem um prazo de retorno à normalidade, uma vez que passa a questão da seca, e não é algo que o Banco Central deveria ver como alvo para atuação, uma vez que aumentar os juros para 30% não vai resolver, se eu subir os juros para 30% ao ano, não vai resolver nem vagamente a questão do preço da energia elétrica, e ainda assim vai causar danos no restante da economia. Então isso daqui eu não vejo como algo que estimule o Banco Central como mais um fator ali, ah, isso leva a aumentar os juros porque vai pressionar a inflação. Não, não, esse fator especificamente, assim como aquele da gasolina, passagem de avião, não são fatores que você consegue controlar através do método de política monetária restritiva. Então vejo como sim, algo que vai pressionar a inflação, sim, algo que come no orçamento das famílias, porém, entretanto, todavia, reduz consumo, porém, entretanto, todavia, não é algo que possa ser resolvido com aumento de juros por conseguinte, não é uma pressão para aumento de juros, apesar de ser uma pressão inflacionária. Espero ter sido claro, qualquer dúvida, eu estou no Insta. Alexandre de Moraes, causando, com decisões pintadas de validade em um pedaço, invalidade em outro, está acompanhando a situação, é o que a gente está fazendo, mas até o momento só vergonha do papelão que está sendo feito, certo, sem grande efeito nos ativos, então nada aí da que afete. A gente tem fala de investidor internacional e tal, falando que pode restringir o investimento no Brasil, mas por favor, blá, 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 não é assim que funciona. O PC, o Personal Consumption Expenditure, o índice preferido pelo Fed para a medição da inflação, vindo alinhado com o esperado nos Estados Unidos, o anual vindo com redução, tanto no normal quanto no core, no núcleo, tirando fatores mais voláteis, alinhado com a queda contratada dos juros americanos, que é algo que a gente vem comentando há algum tempo, que agora aparentemente está na boca para acontecer, aparentemente que eu digo é só para respeitar a possibilidade de algo virar no contrário, mas muito indicativo de que a gente está indo nessa direção. A Multi, a antiga Multilaser, fechando parceria exclusiva de distribuição com a Precore, no Brasil. Então a Precore lá fora, produtora de equipamento de academia e tal, equipamentos muito bons, eu entrei no site assim, bem equipamento casado com o que eu tenho na academia que eu faço, então assim, equipamentos de fato de alta linha e tal, e entrando no Brasil, através de distribuição exclusiva com a Multi. Mais uma marca ali forte para a operação, entrando na parte de wellness. temos aí mais três engatilhadas, três acordos para fechamento engatilhados, como colocado na análise do segundo trimestre de 2022, que está no canal. Desemprego no Brasil caindo para 6,8%, menor nível histórico para o mês de julho, está sem indicativo de fonte de pressão inflacionária. A gente tem um mercado de trabalho bem apertado, um mercado de trabalho bem conciso, bem forte, firme, que tem reforçado a robustez da economia brasileira, mas não tem pressionado a inflação. Se a gente olha as pressões da inflação, a gente vê que vem de outros fatores causados por efeitos exógenos e não do mercado de trabalho. Não tem, por exemplo, pressão agressiva em salários e por aí vai. A pressão está muito mais vinculada ao aumento do dólar, aumento do preço de petróleo, questões pontuais e aumento da conta de luz, do que propriamente algo que tem a ver com o mercado de trabalho. Volto a reforçar. Não vejo mercado de trabalho até o momento como um fator pressionando aumento de juros, porque, como comentado na questão anterior, isso não é um ponto que eles conseguem resolver pura e simplesmente, que eles têm que resolver, na verdade. Porque você tem o mercado apertado, mas não tem o mercado pressionando a inflação. Então, nesse caso aqui, diferente da conta de luz, na conta de luz você tem uma pressão inflacionária que não é resolvível, não é resolvível, não tem a resolução em política monetária restritiva. Aqui você tem o mercado de trabalho performando muito bem, mas que não tem causado pressão inflacionária, até o momento. É algo para se observar, mas até o momento nada. Cade aprovando sem restrição a compra do Dockstock pela Mobli, está mais uma pedalada na família formuladora. Vejo a operação como muito positiva, como explicada a fundo na análise do segundo trimestre do 24, que está no canal. Azul negociando conversão da parte da dívida em ações. Vejo como um movimento construtivo para a operação, retirando o peso da estrutura de capital, com conversão de credor para sócio. Então, o interesse das pessoas que são convertidas ali, do leasing operacional de aeronave, ou o que seja, não temos ainda clareza, o interesse de quem estava como credor, que era só a operação pagar sangrando ou não sangrando, passa a ser de que a operação seja bem-sucedida como sócio. Além, justamente, de ter a redução do peso na estrutura de capital, tem o alinhamento dos interesses do credor, que passa a ser sócio, com os nossos que somos sócios na operação. CEO reforçando que Chapter 11, recuperação judicial nos Estados Unidos, não é o plano, nunca foi o plano. A expectativa de acordo com operações de leasing em um mês é o que fala a gestão. E como explicado no Componatese, a abertura de mercado da sexta-feira, short, real, é natural a gente ter renegociação de dívida. Liability management, gestão de alavancagem, é algo que é bem positivo para as operações em geral. A gente teve vários casos muito bem-sucedidos disso, como, por exemplo, de Grupo Casos Bahia, que foi um dos mais pesados que a gente teve até o momento, e que foi muito, muito bem-sucedido quando finalizado esse processo, e também levantou esse burburinho de vai, vai ali, vai quebrar, e blá, 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 e era tudo balela. Certo? Lauro Jardim falando em estruturação de operação com o Grupo Mateus XP e Itaú para compra de participação relevante no açaí. Ainda pouca informação para avaliar o movimento, inclusive a veracidade. E o açaí, a princípio muda zero para o açaí. E o Grupo Mateus, agora cedo de manhã, saiu emitindo um comunicado negando qualquer tratativa para compra de controle do açaí. Aí, como eles frasearam aquilo, eu não fui ver o pôr menor, porque eu não vou ficar perdendo até qualquer tipo de coisa, mas o como eles frasearam aquilo deve abrir brecha ali para, ah, não é uma tentativa de controle, mas talvez, blá, 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 porque esse tipo de informação, por mais que não tenha veracidade, ela tende a não surgir do nada, certo? Especialmente metade do começo do domingo para nem afetar mercado, certo? Se fosse jogada no meio do dia, eu até entendo, ah, talvez queira causar, mas assim, de lá até a negação do Grupo Mateus, nem abriu mercado ainda, certo? Asas, a antiga Arezzo e Soma, a fusão da Arezzo e Soma, processando a Xim por cópia das roupas da Animale, que era uma operação dentro da Soma, agora é uma operação do Grupo como um todo, mas era só para diferenciar o que era Arezzo e o que era Soma, a Animale era da Soma. Hidroviso Brasil, convocando a Assembleia para discutir aumento de capital no valor de 1,5 bilhões de reais para financiar novo ciclo de crescimento, está a subscrição privada por 3,40 reais, por ação, 3,40 reais, com o fim do Poison Pill estimulado, está possivelmente para possibilitar um avanço maior do Ultrapar sobre quem não quiser fazer a injeção de capital, certo? E o Ultrapar já se colocando interessada em adquirir a sua participação ali na fatia e deve abarcar todo o resto que não quiser injetar grana junto. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Casas Bahia, Alpargatas, Azul, Minerva, Cogna, Moble, Multi, Neogrid, Pets, Serena, Edux e Zemp. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos chamando a atenção no meio do dia de hoje e na live no final do dia, no começo da noite, das oito às dez da noite tirando dúvida de vocês aqui no canal. Valeu galera, beijão!